Um, dois, três. Olá, sou o Rafael Coelho e eu vou apresentar um pouco sobre a probabilidade envolvendo o lançamento de um dado. Os conceitos importantes que a gente tem que ter é sobre espaço amostral e evento impossível e certo. O espaço amostral vai ser um conjunto dos dados que são possíveis dentro de um experimento aleatório. No caso do lançamento de um dado, é a gente ter o resultado de um número. Esse número vai de um a seis por conta da numeração do dado. E aí a gente tem um evento, que ele vai ser impossível e certo. O impossível é aquele onde o resultado que a gente busca, ele nunca vai acontecer. E o certo é aquele quando é igual ao espaço amostral. Por exemplo, qual que seria a probabilidade de sair um número se lançarmos um dado? Ela vai ser de 100%, porque toda vez que a gente lançar o dado, vai sair um número. E aí com isso a gente tem a fórmula da probabilidade de um evento, que é igual ao número de casos favoráveis do evento, dividido pelo número de casos possíveis, que é o espaço amostral. Aqui o exercício pede que qual a probabilidade de, no lançamento de dois dados, obtermos como resultado a soma igual a 4. Então aqui nós temos uma tabela com as possíveis combinações no lançamento de dois dados. Lembrando que um par ordenado aqui, x-iflon, representa um lançamento. Por isso que aqui nós temos dois. Uma coluna significa um dado e a outra coluna significa o outro dado. E aí, lançando esses dados seis vezes, essas seriam as combinações. E a gente pode analisar que nas três primeiras linhas, a soma que resultaria a 4 seriam essas três. Então, com isso a gente consegue montar a nossa fórmula de probabilidade de lançar dois dados e as somas deles serem iguais a 4. Nós temos três casos favoráveis possíveis, né? Ou seja, a única combinação de ser 4, dividido pelo número amostral, que é o número de lançamentos. Aqui nós temos uma tabela 6 por 6, então são 36 lançamentos. E aí, retornando 1 sobre 12, ou 8,33% da probabilidade de lançar dois dados e ter a soma desses dois dados igual a 4. E aí, retornando 1 sobre 12, ou 8,33% da probabilidade de lançar dois dados. E aí, retornando 2? E aí, retornando, 1 sobre 12, ou 8,33%.